Música No ar o FMT.ciência Hoje no quadro Outros Saberes você vai conhecer Dona Enisete de Oliveira Artesã que há quatro anos vive de sua própria arte Ficou conhecida por confeccionar as chamadas mandalas da fé Que tem encantado muitos clientes Para cada mandala busca conhecer a história, o significado e a simbologia dos adereços ou desenhos utilizados E muitos dos materiais são reaproveitados Segundo a Artesã, as mandalas da fé são usadas como objeto de decoração Trazem harmonia e esperança para o ambiente onde estão Conheça agora um pouco mais deste trabalho e da história de Dona Enisete de Oliveira As mandalas, o significado delas é harmonizar o ambiente As mandalas, o significado delas é harmonizar o ambiente Ligar a pessoa ao superior Música Eu trabalho com artes desde os meus 20 anos de idade E iniciei com as mandalas Porque um amigo meu Estava de despedida para os Estados Unidos E a gente quis fazer uma ornamentação do ambiente Com as mandalas Emanando para ele uma harmonia, energia de paz, de prosperidade, coisas boas Essa foi a intenção minha e de um grupo de amigas Que ornamentamos o local com mandalas Essas foram as primeiras mandalas que nós fizemos Ele é uma pessoa que trabalha pelo meio ambiente Pela preservação do meio ambiente Então as mandalas que a gente fez no primeiro momento Eram todas mandalas feitas de sementes E tinham todo um significado Eu estudei para fazer aquelas mandalas A gente criou, a ideia nasceu E a gente foi buscar, conhecer e ver como fazer aquelas mandalas E nós fizemos Dali para frente as pessoas começaram a encomendar Aquelas mandalas foram presenteadas As pessoas foram presenteadas com aquelas mandalas E começaram a nascer pedidos de outras mandalas Na mesma sintonia daquela primeira remessa E um dia uma pessoa, uma amiga querida Que ia se casar Me encomendou uma mandala de uma rosa branca Ela ia se casar e queria ter na casa dela Uma mandala de rosa branca E foi uma coisa muito rápida Eu tive que preparar muito rapidamente Enquanto eu fazia aquela mandala de rosa branca O meu pensamento, eu sou uma pessoa religiosa Estava ligada em Nossa Senhora Eu acredito que é por causa do branco E da simbologia do branco Nas mandalas ele simboliza a pureza Ele tem esse significado do puro Entreguei uma mandala com uma rosa branca Com pérolas Com... só toda branca E no outro dia que eu entreguei Eu fui com meu companheiro buscar Uma imagem de Nossa Senhora Porque eu queria fazer pra mim Uma mandala de Nossa Senhora pra minha casa Porque esse mandala simboliza tudo isso que eu disse Eu queria algo que eu olhasse pra ela E eu visse tudo isso que eu estou dizendo Então algo que eu vejo de puro Ligado à natureza, ligado a Deus Que eu tenho no meu coração é Nossa Senhora Então eu fiz a primeira mandala de Nossa Senhora das Graças Que é essa que está aqui atrás de mim Não é exatamente esta mandala Mas é esta imagem Ela tem um céu de fundo E toda essa simbologia que tem Daí nasceu as mandalas da fé Que não é um nome que nós colocamos A publicidade, as pessoas As primeiras publicidades do nosso trabalho Colocaram lá, denominaram mandalas da fé Porque elas trabalham com a fé das pessoas E dali pra frente começaram a nascer encomendas De São Benedito, da igreja de São Benedito Que é assim uma das mais vendidas aqui em Cuiabá O povo cuiabano é um povo religioso Então isso também auxiliou muito Que essa linha de trabalho crescesse, progredisse E Perpétua Socorro, Nossa Senhora das Graças Sagrada Família, Santa Ceia Sagrado Coração de Jesus Foram aparecendo pedidos e encomendas Nosso material base é a madeira MDF Aí depois que a gente colocou o pininho A gente pega e passa duas demãos de tinta branca Latex lavável Isso é importante porque a qualidade da tinta Que vai abaixo da imagem É que vai dar a qualidade depois do fim da mandala Da qualidade final da mandala Então aí depois que a gente passou a gente lixa Música Música Tempo de secagem com sol pelo menos umas quatro horas Se for um dia quente Porque agora pra gente fazer essa nova fase Isso aqui tem que estar bem seco Pra gente poder fazer a decopagem Música Então nós fizemos a colagem da imagem Agora nós vamos fazer um acabamento com tinta Fazer a imagem interagir com a mandala e com o fundo O outro acabamento agora Desse acabamento total Que não é só um enfeite Também ele serve pra segurar Fixar bem as laterais da imagem E eu utilizo muito o dourado Música E agora a gente tem que esperar secar Pra poder envernizar E depois de envernizar A gente vai colar as lantejolas As pedrarias Os vitrais E as latinhas recicladas As flores de latinha Depois que enverniza A gente cola as latinhas De acordo com a criatividade E pra mim fazer cada mandala Eu não perdi a minha essência Do estudo das mandalas Eu continuei buscando Todo o seu significado e simbologia Continuo preservando a minha origem Também de trabalhar com a reciclagem Então trabalho com reciclagem de madeira De latinhas De uma série de coisas De objetos que a gente encontra Que acho que combina com cada mandala Então não é simplesmente você pegar uma imagem Colar numa madeira E colocar lá Enfeitar E entregar Não é um quadro Não é assim que funciona Tem todo um significado Todo um respeito Com a fé da pessoa que me solicitou Todo um carinho Porque eu sei que quem compra uma mandala dessa Não está comprando um objeto qualquer Está comprando um objeto que ele respeita E que eu tenho que buscar respeitar E respeito também Que tem que ser feito com carinho Porque eu acredito Nisso que eu vou dizer agora A energia com que eu confecciono A mandala A pessoa sente quando recebe ela Esse trabalho pra mim Ele simboliza uma nova fase da minha vida Porque é muito legal fazer E é muito legal quem compra E vamos dizer assim Está pagando um valor Por aquele produto Mas é muito mais que isso Porque eu recebo ligações De pessoas que recebem os presentes Ligam pra mim A minha casa não é mais a mesma Desde que a sua mandala Entrou dentro dela Toda vez que eu entro na minha sala Às vezes eu estou Numa correria no mundo lá fora Numa energia Que não é legal Quando eu entro na minha casa Me deparo com a mandala de Nossa Senhora Na minha sala Eu já me ligo nela Já é outro momento Uma outra energia Então são relatos São coisas que eu escuto E que eu fico muito feliz Porque vamos dizer assim Eu estou conseguindo já Alcançar um dos meus objetivos de vida Viver Eu e meu companheiro Poder prover a nossa família Fazendo algo que nós gostamos E que nos fazem bem E que fazem bem ao próximo também Parabéns Dona Enisete Pelo seu trabalho e sua dedicação Quem quiser conhecer mais sobre as mandalas Entre no blog www.mandalasdafé.blogspot.com.br Ou pelo telefone 3661-0731 Nosso programa está chegando ao fim Mas amanhã tem mais Às 11 da manhã Aqui na TV Universidade Esperamos você Música 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 Música